Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira é quem vos fala. Vamos falar do estado do Maranhão, uma fazenda localizada no município de Feira Nova do Maranhão. Área total 7 mil hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 2 mil e 400 hectares em pastagens. Área de aproveitamento total para agricultura. Altitude 260 metros, uma topografia 80% plana. Teor de argila de 15 a 20%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes, córregos e rio com um bom volume de água cortando a fazenda. Logística excelente, 12KM apenas do asfalto. Bem-feitorias, casa-sede, casa para funcionários, balança, tronco, curral, galpão para máquinas. Energia elétrica, 3 tratores e 3.200 cabeças de gado. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.